O setor de florestas comerciais no Brasil e mais recentemente a integração lavoura-pecuária-floresta tem exigido cada vez mais maquinário moderno e a modernização do setor. E é por isso que a gente está aqui com o Eduardo Nix, ele é diretor-presidente da Comatsu Forest, justamente para entender esse mercado e principalmente entender como a mecanização está chegando para ajudar o produtor. Vamos começar falando um pouquinho desse setor que tem uma participação ainda pequena no Brasil, mas potencial de crescimento. O segmento florestal vem crescendo muito no Brasil, apesar de ser pequena, se a gente faz uma comparação com o segmento agrícola, justamente. Mas quando a gente faz uma comparação com os outros países do mundo, a gente vê que o Brasil é a bola da vez. Principalmente pelas características do mercado que a gente tem aqui no Brasil, as características do clima, as características de você conseguir ter um ciclo de colheita muito mais rápido do que existem outros mercados no mundo. E para isso, marcas como a Comatsu, nós estamos desenvolvendo, trazendo cada vez mais inovações tecnológicas para o setor, principalmente no que diz respeito à silvicultura. A silvicultura tem uma característica da sustentabilidade, onde trazer inovação tecnológica é importante, diminuir a fatiga da mão de obra manual, humana, no processo é fundamental, trazer uma qualidade de vida para as pessoas no processo, na aplicação da plantação é fundamental. Além do que, a gente tem essa obrigação de plantar mais do que colher. Muito se fala num futuro de apagão florestal, de faltar madeira. Então, nós entendemos que nós podemos contribuir com o segmento florestal, trazendo tecnologia, trazendo mecanização. E é por isso que nós estamos aqui na Grishow lançando essa máquina, que é a D61 Planter. Antes da gente falar dos detalhes da máquina, deixa eu só entender quando você fala dessa vocação do Brasil para florestas comerciais, que comparação dá para fazer nesse sentido? Vou te dar um exemplo. Um ciclo do corte do eucalipto no Brasil, ele varia de 7 a 9 anos, vamos falar uma média de 8 anos. Se a gente passa para países lá do norte da Europa, você faz um corte de um pinus, a gente vai falar aqui de 70 a 80 anos. Então, é 10 vezes mais o que gira um plantio e uma colheita florestal no Brasil, é 10 vezes mais rápido do que gira no mercado europeu. E um estrangeiro olha isso e praticamente não acredita. Então, a gente tem essa vantagem de clima, de solo, de realmente conseguir produzir muito mais num mesmo espaço, num mesmo talhão florestal. Então, por essa questão, estão várias empresas investindo, seja para a madeira da construção, seja para a celulose, investindo aqui no Brasil. Justamente por isso, o Brasil está crescendo e atraindo cada vez mais investidores. Integração, lavoura, pecuária, floresta também faz parte desse processo de crescimento? A integração, lavoura, pecuária, floresta, ela pode ser muito interessante para um produtor rural que está buscando diversificação. Então, ao invés de investir somente em um tipo de cultura, ele pode estar diversificando, o que a gente sabe que é muito benéfico também, uma questão sustentável, uma questão de solo. E ele não está colocando todas as moedas numa só cultura. Então, obviamente, o tipo da cultura é muito mais longo do que uma cultura agronômica, que ele está acostumado, uma cultura agrícola que ele está acostumado. Porém, é uma tendência, que a gente já viu crescer isso muito, alguns anos atrás, e agora também está voltando, essa tendência de fazer a integração, lavoura, pecuária, floresta. Muito bom. Vamos então à máquina. É a primeira plantadeira, é isso mesmo? Isso mesmo. É a primeira plantadeira, na verdade, a Comatsu tem dois modelos que foram já lançados no mercado. A PC-210, que é uma plantadeira single, ela tem um cabeçote, e ela é muito utilizada em áreas mais declivosas. A gente optou por trazer aqui, na feira da Grishoa, a D61, que é uma máquina que traz a plataforma tripla. Então, são três cabeçotes que conseguem plantar ao mesmo momento. Isso aumenta muito a produtividade, isso é usado muito mais nas áreas planas. E chegamos a um resultado de plantar até 900 mudas por hora, o que é realmente uma performance muito interessante para o produtor. Vamos entender a vantagem da mecanização do processo de plantio. O que ele vem agregar aí na produção de florestas comerciais? O aumento de produtividade, sem dúvida nenhuma, vem diminuir a mão de obra. Então, uma mão de obra que você inicialmente precisaria de muita gente trabalhar em condições até adversas, de um sol muito forte, aqui realmente você tem todo o conforto de estar em uma cabine climatizada, e de você fazer isso de uma forma muito mais precisa, porque a máquina tem todos os sensores da telemetria da floresta de precisão, e você consegue fazer algumas aplicações ao mesmo tempo. Então, é só a plantação, a irrigação acontecem no mesmo momento, isso adianta e agiliza muito mais o trabalho que antigamente era um trabalho manual. Qualidade do plantio, rapidez e precisão, dá para resumir assim? Dá para resumir nessas três palavras. Muito bem. Agora, como é que funciona? Qual é o processo de plantio e qual a tecnologia embarcada? Então, a Comatio é pioneira trazendo esse tipo de produto para o mercado, justamente completando todo o ciclo da operação florestal. Então, nós temos máquinas que fazem o preparo do solo, que fazem agora o plantio, essas duas máquinas que foram comentadas anteriormente, a colheita e o baldeio de transporte. Então, todas as soluções dentro da operação florestal são oferecidas pela Comatio. E essa novidade, são duas plantadeiras que nós já lançamos, já estão prontas a serem comercializadas esse ano, e existe um terceiro projeto, uma próxima máquina que vai ser lançada nos próximos meses. Então, são as tecnologias possíveis sendo trazidas aqui para a AgriShow e trazendo, inclusive, melhora de performance para setores como o de florestas comerciais. Daqui a pouco a gente volta com mais informações e outros destaques, direto aqui da AgriShow, para você.